O que é onde guiar-te a vitória? As armas, as armas, sobre a terra e sobre o mar As armas, as armas, pela pátria lutar Para os canhões marchar, marchar Vamos fazer uma corrida que é chamada a Tantufeia A Tantufeia é um bichinho comprido e com muitas patinhas Vamos deixar aqui no bar e relaxa Não quero brincar, chato O que foi? O bar, vai embora nos vamos do outro recado Vão ter de andar! Isto é essa atupeia! Vão ter de andar! 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 Acha o sol da nossa alegria, cada manhã e cada dia Queremos levar ao mundo a esperança De viver a vida com sorriso de criança Vamos cantar, vamos viver, vamos seguir o nosso final Quem não souber sofrer e fazer, vai sofrer Todos os movidos mais fortes cedemos E de mãos dadas que nos queremos A nossa vida será uma promessa E o mundo melhor e da paz que lhe comece Vamos cantar, vamos viver, vamos seguir o nosso final Quem não souber sofrer e fazer, vai sofrer Vai sofrer Atenção, há duas pessoas que estão proibidas, controladas Uma é o vaso e a outra é aquele moina ali Aquele moina, só sumo, só coca-cola Ele próprio reconhece que só joia é que dá saúde e vida Em vida Atenção, há duas pessoas que estão proibidas E aí E aí E aí Ele tem um Boa! Boa! Boa!